Pessoas de bem, as pessoas que não se alimentam com algodão, nem com alfarrovas de porcos, nem muito menos com raspa de madeira, que ainda existem pessoas em que o estômago pede proteína. Essa que é a grande verdade. Estas pessoas procuram um bom restaurante. Estou falando dentro do contexto espiritual. Estas pessoas procuram onde há a palavra. Eu estou dando o maior valor, irmãos, do que está acontecendo no Brasil, porque tem um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Qual? Os cantores estão desaparecendo. Nós vamos entrar agora dentro de um túnel. Já estamos na abertura do túnel, em que ocorrerá uma fome pela palavra. É profético. Amós diz que chegará um tempo em que as pessoas irão correr à procura da palavra. Amós 8 e 11. As pessoas irão correr à procura da palavra. Porque canções evangélicas não existem mais. Não existem mais. As canções evangélicas que enaltecem a Deus e faz com que o povo glorifique ao Senhor e a glória de Deus desça sobre o povo, são os hinos da harpa, do inário cristão. Esses hinos são feitos agora. Eu não posso dizer aqui como é que eles são feitos. São cansanção. São cansanção. O senhor sabe o que é cansanção, né? E coça, meu amigo, não é brincadeira. Olha o que diz Amós 8 e 11. Está chegando... Olha que coisa. Olha que coisa espetacular. Está chegando o dia em que mandarei fome, e todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e nem com sede, por falta de bebida, mas terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Olha que negócio contemporâneo. Altamente contemporâneo. E não é isso que está acontecendo? O povo não está querendo discutir temas. O povo não está querendo discutir ideologia. O povo não está querendo ouvir canções. Eu vou estar no palco e você na plateia. Eu me rasgo. Daqui a pouco vão cantar. Eu me estupro. Olha, é uma pobreza. É uma pobreza. É um nível... Sabe? De pobreza intelectual tão grande que dói os nossos típanos ouvir certas canções e certas pregações. O povo está correndo com fome. Está aí. E esta não é a primeira pessoa que... liga. Não é a primeira pessoa que nos procura. Ah, vocês estão com a verdade. Não. Há no Brasil inúmeras igrejas que vivem ainda da genuína palavra de Deus. Mas elas não têm nome. Elas não têm fama. porque a igreja que prega a verdadeira palavra se preocupa não com a luz externa, não com a luz material, mas se preocupa em iluminar as almas das pessoas. A igreja que prega genuinamente a palavra, ela tem púlpito e não palco. Ela tem altar de oração e não picadeiro de espetáculo. A igreja verdadeira que prega genuinamente a palavra de Deus, ela tem, entre aspas, jumentinhos e não Land Rover, jatinhos. A igreja que prega a verdadeira palavra, ela tem coragem de olhar no olhar ou no olho do sujeito contemporâneo e dizer, você precisa se transformar. E não, venha que não existe pecado. Se Paulo diz em 2 Coríntios 6,19 que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não pode habitar onde tem adultério, onde tem prostituição. O Espírito Santo não pode habitar onde há bacanal, licenciosidade, promiscuidade. O Espírito Santo não pode habitar onde há algo antinatural. Não pode. Ele é santo. Ele respeita a ordem da criação. Ele respeita o natural da criação. O Espírito Santo não pode habitar onde o fôlego de Deus não está. Por exemplo, o fôlego de Deus não está no ânus. está no útero. O fôlego de Deus não é produzido por dois homens. É produzido legalmente, chanceladamente, com alegria dos céus, entre homem e mulher. Isso é muito sério, gente. A igreja de Cristo, ela não se contemporiza. Ela está na contramão. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. trata mal a tua esposa para você ver qual vai ser a resposta dela. Ela vai dizer chorando, eu não me conformo de você me tratar assim. Trata mal o marido e daqui a pouco vai pedir a ele compra a televisão para mim. Ele vai olhar e dizer assim, eu não me conformo de você ter me ferido, me machucado, me maltratado e agora parece que não aconteceu nada e me pede presente. É mais ou menos isto que o Espírito de Deus usando Paulo está a dizer. Você não pode comer das alfarrobas dos porcos e querer deitar na fronha, no leito, no travesseiro puro e santo lavado pelo meu sangue. Você não pode. Lave-se primeiro. Olha o que disse Jesus para a sociedade judaica. Vós já estáis limpos com água que é a palavra que eu vos tenho falado. Olha aí. Quando eu produzo a palavra quando eu exerço exercito a palavra quando eu vivo a palavra obedeço a palavra acato a palavra eu sou limpo. Agora quando eu distorço a palavra eu torno a palavra herética eu destruo a palavra eu estou imundo. E o Senhor para esclarecer isto fez uma analogia de um homem que tinha dois filhos e um queria estar sempre protegido desde casa e eu não saio da minha casa mas tinha outro que desejou dar uma volta lá fora no mundo. Ferrou-se. Ah, aqui é que é bom. Só aceito como eu sou. Porque esta é a teologia de gêneros que o diabo está colocando hoje aí. Ninguém me aceita como eu sou. é os filhos se suicidando se matando papai não aceita como eu sou e a imprensa cai de pau. A imprensa que eu digo aqueles que que são motivados a defender esta destituição do Espírito de Deus na vida das pessoas. Né? Pois está certo meu filho, vá. O mundo é aceito como você é. Depois que o mundo tirou todos os valores daquele rapaz. Valores morais, espirituais, materiais, sociais, relacionais. E se você não presta mais para nós. Porque para o mundo só presta enquanto você pode defendê-lo. É bom demais! Viva a liberdade! Viva o amor! Viva o amor! cair nos pedaços o peito ré lá embaixo não tem mais tesão de nada não serve mais para nada não pode mais beber uma cachaça e isso aí joga fora e vem outro menino para assumir o lugar dele ou o lugar dela aí tu olha para um lado e para o outro e pergunta cadê meus amigos? Cadê o mundo que eu vibrei? Aí diz assim ah então só Cristo me recebe às vezes às vezes eu me chateio com Cristo reciclagem pastor é e Cristo devia também como ele é amor porque esta é a essência do amor aí o Senhor olha sacana tu me abandonou quando podia me servir tu me abandonou quando podia produzir agora tu não presta mais aí tu me quer é isso que Paulo está dizendo pelo amor de Deus não se conforme com este mundo transforma-te muda metanoia muda mas como é que eu faço para mudar pela mente imbecil idiota nojento chato é na mente porque é na mente que entra as propostas indecentes é pela mente é pelo intelecto a psicologia chama isso de consciência é na consciência que começa a haver a mudança então tu não muda para o mal muda para o bem seu infeliz meu Deus o tempo está passando boa tarde pastor Davi Gostoi boa tarde valeu boa tarde